O Centro de Cidadania LGBT, Rana Suzarte, completou este mês 10 anos de existência. Para comemorar e marcar o mês da visibilidade lésbica, diversas atividades estão programadas. Marcela Stamato conversou hoje com a coordenadora e traz as informações. Olá Bernardo, é isso mesmo. Por isso, aqui ao meu lado está Silvia Furtado, coordenadora do Centro de Referência, para falar sobre esse assunto. Silvia, 10 anos de implantação do Centro, motivo para comemorar. Qual será a programação? Bom, é uma celebração, mas mesmo para essa memória, celebrando esses 10 anos. E também nós temos a visibilidade lésbica, que é um evento que acontece todo ano, dia 29 de agosto. Nesta semana, amanhã na quinta-feira, nós temos 13 horas, uma roda de conversa, que vai ser ministrada pela jornalista, cientista política e poeta, a Joyce Pires. Ela vai fazer uma roda de conversa para as meninas lésbicas. Então, essas meninas estão convidadas, que amanhã vai ser o dia dessa roda de conversa. Amanhã, dia 24. E no domingo, nós estamos realizando lá no Clube Caledônia, um futebol feminino. Esse evento vai ser exatamente para 100 pessoas, é um evento de celebração, mas entre as meninas do esporte. Então, é restrita realmente, é só 100 pessoas. Se quiserem participar, tem que vir buscar aqui conosco, retirar o convite para participar desse evento. E, finalmente, no dia 29, que é na terça-feira, vai acontecer um ato público lá no coreto da Praça Getúlio Vargas. E com relação à questão principal, é a questão da lesbofobia. Vamos estar aí interagindo para que essas pessoas entendam que essas mulheres são também cidadãs, que precisam ter acesso ao território e aos serviços e ser contempladas com um olhar de respeito. Tá certo. Muito obrigada, Silvia. Marcelo Istamato, para o Zoom TV Jornal. O Centro Rana Suzarte fica na antiga rodoviária, ao lado da Prefeitura. O Centro Rana Suzarte fica na antiga rodoviária, ao lado da Prefeitura.